Boa noite a todos, queria pedir uma salva de balão para o pessoal do Ernesto Villela, Carlos Villela, Angira Villela Ernesto Villela é um grande mestre calandreiro aqui de São José dos Campos, a gente queria prestar essa homenagem A gente tem que cantar aqui, a gente brincou, nós ficamos aqui duas horas cantando só o verso do Ernesto Villela Porque ele é um grande mestre, ensinou muito pra gente, a gente vai cantar o calandreiro, que é uma tradição caipira Nós temos o tomate no pandeiro, grande pandeirista, a Raimundo na sanfona, o Giba tá dando uma força na viola A minha viola fica aqui só pra enfeitar, não é isso? Juscelino toca triângulo, a gente vai cantar então um pouquinho dessa tradição do calandreiro, bora lá Juscelino toca triângulo, a gente vai cantar, bora lá Eu fui embora no batido serenar, é porque eu vim de longe, eu vim de longe pra cantar Falei ao filho, eu vim de longe pra cantar, se me der licença eu chego, se me der, eu vou para cá Eu tô falando, tá lá no mundo do ar, que tá me dançando, eu vim de longe pra cantar Juscelino toca triângulo, a gente vai cantar, bora lá Bora lá pra cá, bora lá, 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 bora lá Alô bonito, eu vou ser do seu palá, tô aqui porque eu cheguei, não demoro pra voltar Tô aqui porque cheguei, vou mandar um me chamar, pra cantar esse calango dentro da linha do ar Se jogar pra mim eu pego, vou jogar pra você pegar Tenho um verso na cabeça, igual estrela, tem um ar Tenho um verso na cabeça, igual estrela, tem um ar Pra cada foi arrumado, eu tiro um verso pra cantar Falei seu amor, tiro um verso pra cantar E tem um verso na cachorra, igual cachaça nesse mar Foi seu palá, e agora eu vou falar Quando eu quero beber, tira, mando um calango buscar Calango, tem um verso a curta, vai ali já volta pra Sentir seu calça pra cá, beijar Falei seu amor, troca em ar Lá de chão, galo, bota, ouça a galinha descançar E agora tô falando, pra ver se eu vou falar Se eu sou mesmo desse jeito, porque meu talento tá Tô filho da cobra verde, é tudo a cobra cora Deito no chão, vira oculta, deixa o café te maiar Deitado embaixo de um banco, levanta quando eu vou falar E tô pra ajudar, tá bom, vai pro alto da rojoar Vamos embora, no batido serana A caixa sacana é boa, o Abra não quer matar Falei moreno, o Abra não quer matar Ele fica aí jogado, o cachorro está mijado Eu tô falando, e agora eu vou falar Eu tô falando, e agora eu vou falar Da tua pericina d'água, da sua poeira levantar Cair não é cair, não é cair, cair não é levantar Deito na água de cima, vai pra debaixo cortar De cima a palma e pereia, debaixo já canta Dando um dedo na cabeça, eu não tenho dor pra quebrar Eu tô falando, já não tenho pra quebrar Eu sou mesmo desse jeito, porque meu talento tá Chuva grossa não me molha, sereno quer me molhar Paca branca e pôr turino, não dá me derroraçar Precisa fazer uma mistura, me gesso com cruzeira Agora eu tô falando, e agora eu vou falar E com casa na cadeira, vale só boca ganhar Quando eu canto a terra treme, falta as águas represa Eu vou se embora, se faz água represa Esse meu braço direito tem má força de danar Falei moreno, tem má força de danar Tô com a coice no bambu e vai cair o bambuzão Oi, tô falando, e agora eu vou falar Se quiser saber meu nome, tá leitado a perguntar O meu nome tá escrito na ponteira do currá Eu me chamo e tiro a prosa, e quiser me cimentar Oi, tô falando, e quiser me cimentar Eu vou te contar um caso, você vai se admirar Eu tirei um mel de a beira, um chifre numa rua Eu tirei torneia, porque eu vi quem vai tirar E agora tô falando, pra você eu vou falar Eu vou te contar um caso, você vai se admirar Tirei um carro atolado, uma junta de gambá Uma junta era preta, e a outra era tá Eu sou meu irmão desse jeito, porque meu talento tá No dia que bebo pinga, eu faço longa e vai mudar E tu casa na cabeça, ali só vou cacanhar Eu faço um touro da leite, e um encerro eu carregar Vamos embora, no partido será Ô, vou negar carlangueiro, eu não sei onde vai dar Ô, carlangueiro, eu não sei onde vai dar Essa molecada nova, quer saber de celular Para o remolino, quer saber de celular E ficando desse jeito, a tradição vai acabar Oi, tô falando, a tradição vai acabar Oi, tô falando, a tradição vai acabar Mas não pode correr, o galango dos voar Se não se trovar, eu tô igual, mãe do jarão Eu daqui e vou de lá, quatro grandes e pequenas crianças Sem batizar E agora tô falando, pra vocês eu vou falar No dia que bebo pinga, eu faço a coisa a voltar Deixo do chão, viro punga, deixo o café desaiar Bato um pé na bolsa d'água, bato um peira a levantar Eu sou meu irmão desse jeito, pra vocês eu vou falar E lê lá só no botinho, pra tampar nesse lugar Nunca vi lá gente boa, vamos ter esse lugar E a peroba tá roncando, a peroba vai roncar E a puga vem no copo e a peroba vir no ar Quando se mora, no batismo serena A cachaça tá no copo e a peroba tá no ar Valei morei, a peroba tá no ar Eu andei 60, a leva foi no lombo da freia Valei seu moço, foi no lombo da freia Nunca vi bicho pequeno, danado pra caminhar Eu tô calando e agora eu vou falar Quando eu vim da minha terra Viajei de lá pra cá Quando eu vim da minha terra Eu fiz dois maracujá Do som verde, outro maduro Da esperança de voltar Quando eu vim da minha terra Eu passei em bananá Pensei que sem a banana Era o nome do lugar E agora tô falando Pra vocês eu vou falar Que uma grossa não me dóia Querendo que me moeia Onde é que eu devo pica Eu faço a coisa muda Como ponta de bacão Alto ponta de piná Uma mão eu quero pé A outra me dá, me dá Vamo embora, vamo embora Se quiser me acompanhar Começo cantar agora Ou até me acalhar Canta agora Vai até me acalhar O meu calado é rocado Pra você eu vou falar Valei seu moço Pra você eu vou falar Que cê tem cara de dor De dor eu vou te tratar Valei moren De dor eu vou te tratar Goiano que cê é chifrudo E não para de bufar Valei moren Cê não para de bufar Eu te empurro O morro abaixo E deixo o rabo E te enroscar Oi, tô falando E agora eu vou falar Oi, tô falando E agora eu vou falar O pão que se nega Boa, cavalo no peitoral Oi, tô falando E agora eu vou falar Quando eu vim da minha terra Viajei de lá pra cá Deixei minha mãe doente E meu pai passando o mar Bebendo o garapaceta Pensando que é Guaraná Vai comendo o camufilo Até a pobre amadurar E agora eu tô falando Pra você eu vou falar Que o amigo tá passando Se quiser me acompanhar Eu subi na sua cabeça Faço cada de morar Eu não tapar no peito Faço o peito rebolar E agora eu tô cantando O calabundo do ar Eu tô mesmo desse jeito O que eu tava no elar E agora eu tô falando Vou passar pra cantar A garganta está doendo Começando a ganhar Eu tava com muita coisa Que você queria me falar Vamos embora Vamos embora No batido serenal Ô colega e calangueiro Tá na hora de parar Ô calangueiro Tá na hora de parar Tá no céu virar me leva Pra você eu vou falar Vou cumprir Pra você eu vou falar Que pra mim é uma honra Com você você cantar Hoje eu tô falando E agora eu vou falar Hoje eu tô falando E agora eu vou falar O meu pé que vai subir Vai subir aqui pra lá E eu tenho certeza Que o meu pé vai gostar Ai tô falando E agora eu vou falar Eu vou sair dessa rima Pra me poder animar Lá vem a morena De saia amarela Descendo a ladeira Trazer em pagamento Cantando o calanço O Ernesto Viver Olha só Olha foi uma roda de calango Eu até me deu vontade De vir aqui Mas eu vou entrar E vou perder mesmo Mas se quiser cantar mais calango A gente vai cagou Já ganhou o desafio Já ganhou Já perdi Já perdi É da hora Mas agora Agora nós vamos ver Um sambista bom aqui Esse gabuete foi ontem Lá na rádio